No último episódio, o Nottingham Poverty realizou a última contratação para o seu elenco, que foi o Neuer. Agora o time está com o elenco fechado e vai disputar a Conference League e a Premier League com todo o time completo. Então bora pra cima. Fala rapaziada, vídeo novo aqui hoje pra vocês. O início da nossa trajetória na Conference League com o Nottingham Poverty. Compedição inédita pro clube, nossa primeira vez explodando. E cara, acho que somos um dos favoritos, cara, devido a um bom elenco que a gente montou no último episódio, fechamos a janela. Time muito equilibrado entre o titular, reserva e mesclado. Tá muito bem o time. E claro, porque tem eu no comando ali de tudo como um ótimo treinador. Comenta aí, cara, vocês querem quem seja o Camisa 10. O Gibbs Walsh atualmente está com ela, mas pensei em mudar ela de jogador, mano. Tem boas opções aí no elenco. Deixa nos comentários quem é que deve ser o Camisa 10 desse time do Nottingham Poverty, beleza? Hoje a gente vai jogar Conference League, Carabao Cup e ainda Premier League. Então hoje tem bastante coisa. No próximo episódio, se vocês quiserem mais jogos, deixem nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é muito importante. E não esquece de comentar. E quer ajudar ainda mais? Segue a página do canal lá no Instagram. O link tá aqui. O primeiro link na descrição é a página do canal lá no Instagram e ajuda demais. Obrigado a todos que estão interagindo nos comentários, deixando sempre o like e comentando. Tamo junto e até a próxima que vocês vão comentar. Bom, eu vou começar já o episódio de hoje. O quanto antes que hoje tá demais. Bom, rapaziada. Se liga só aí no que temos hoje, hein. Mano, olha a notícia aqui, ó. Yang Yu marca dois gols em vitória contra o Mürnberg. Mas aí chegando a outra... Norte Gun Forge faz morna. Mas nada a ver. Vamos começar aqui a Champions... A Championship, ó. O jogo... Esquece isso. Opa. Vamos começar a Conference League aqui. Nossa estreia contra o Famalicão. Os dois favoritos da classificação aqui no grupo, né. Grupo E. Além desse jogo de... De Championship. Eu não sei por que eu tô com o Championship, velho. Além desse jogo de Conference League. Também temos aqui jogo contra o Full Ramp. Para o Premier League. E mais um joguinho de Copa contra o Black Point. Então são três jogos difíceis também. Talvez Crystal Palace ali. Beleza? Mensagem aqui. Programa de desenvolvimento. Fraca transferência de Donnelly. Esse cara não quer sair. E o Olizi falando da posição dele. Beleza, Olizi. Eu conto muito com você. Duas propostas aqui. Mais uma pelo zagueiro aqui, mano. Ele não aceita nenhuma, mano. Cara, ele quer ficar sugando aqui o direito do Nottingham Forest. Por enquanto. E pelo goleiro também estamos aqui. Mas eu não tenho interesse em vender esse goleiro. Porque é bom ter três goleiros. Vai que o outro se machuca. Eu fico só com um, né. Então... É melhor ter três do que nenhum. E o Noia pedindo para jogar o próximo jogo. Que é um jogo importante, mano. Eu vou dar a chance para ele. Ele vai ser o titular, né. Eu esqueci de alterar isso aqui. Nós tivemos o titular por enquanto. Tá mais ou menos assim. Vamos dizer assim, cara. Tem que mudar alguma coisinha ali ou outra, né, mano. Porque teve mais contratações. Mas, cara. Acho que por enquanto é isso. Talvez só o... O Delacris no lugar do Olizi ali, velho. Acho que por enquanto vai ficar assim. O Danilo não vai ficar mais no banco. Quem vai ficar é o Mangala. Bom, o time titular, assim, ó. Riquelme, Ammoni e Vega. De La Cruz, Guilherme, Suárez e Domingues. Nico Williams, Sangaré e Akatei, Tavares e Neuer. Cara, eu pensei até em mesclar o time aqui para o próximo jogo da Premier League. É contra o Furra. Mas, acho que eu vou com esse time titular. No próximo a gente já usa o McT de novo. O Hendrix. O Aynar, talvez. O O'Brien também vai ter essa oportunidade. Michael e Danilo também. E mais alguns reservas aí. Contra o Furra, né. Ou no próximo jogo de cobre. Bora lá no The City Graal. Jogo de estreia na Conference League. Bora lá. Primeiro jogo da Conference League. Que momento para o Nottingham forte. Nói ele ali, velho. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Ó o nosso grupo aí, velho. Acho que dá para passar. Vamos começar o jogo que eu não posto mais direitos autorais. Mas, cara, acho que já é o jogo dos dois favoritos aqui nessa liga. Então, bora para cima. Que bola para o Aranda. Essa bola lançada e tocada para o meio é difícil. Ó o lançamento saiu. O Nigné Cunhas foi seco. Aí nem dois nós pegava essa. Começamos com o pé direito aqui, velho. Que droga. Esse lado direito aqui está muito aberto. Sangaré salvou bonito. Vai embora, Veiga. Vai, Né Coelhas. Arranca como se fosse o ponta, velho. Não deixa sair. Delacruz. Deu falta no Nigné Cunhas. Ah, impedimento, velho. Pô, a minha... Ai, que bizuade. Carrega no ataque, tem tensão. Epa, foi com a mão ali. Eu ia falar isso que foi com a mão. Esses lançamentos aqui na área me prejudicam um pouquinho, velho. Tô falando. Bora, Nói. Boa. Contra-ataque. Ai, veiga. Como que tu me erra um passe desse, cara? Que isso? O goleiro pegou. Tá no estilo goleiro, hein? O goleiro pegou. Tá no estilo goleiro, hein? O Tavares... O goleiro pegou o Nuno Tavares. Eu falo e repito, digo e repito. Ele foi a melhor contratação da temporada. O cara dá assistência, faz gol, ajuda na defesa. E empata pro North Gun Forest no primeiro tempo da partida. Faltam dois minutinhos aí ainda pra acabar. O time vai ter que segurar o resultado. Ai, time. Bora, Nuno. Começou o segundo tempo, os caras tão em cima aqui. Ai, Nuno. Boa, Nacate. Caramba. Boa, time. Mais uma. Isso aí, Gibbs White. Na raça. Essa jogadinha aqui de escanteio curta são horríveis, cara. Olha lá. Ele passa que passa. É o melhor. Boa. Que bolão. Que bolão. Bora, Riquelme. Bota na frente isso aí. Bora, Riquelme. Riquelme. Nacate. Nacate joga demais, cara. Que isso. Ai, Gibbs White. Você tá acabando com o meu... Boa, Riquelme. Boa, Riquelme. Vai conduzir e tem opção. Meio Iamori ali. Cansou de espurrar pelos outros. E a bola entrou Por isso que ele é o 9 desse time Ele decide, ele decide O Nottingham Fox vira a partida Aos 71 minutos Ai Juiz, você foi só a bola Diz da falta dessa, nada a ver Vou mexer no time Vela Cruz ali Vai embora, aplaudidasse, hein Que isso Ai Noé sai nessa Que cagada Que cagada Cadê o time pro contra-ataque E Ramoni Pra puxar contra-ataque Ai, errei E Ramoni não pode puxar contra-ataque Galera Ai, AKT Ganha no campo Tem gente pro pão-passe Moreno Só a bola Cadê a bola, time? Que chance pro contra-ataque Errou Nossa senhora O cara roubou, velho Que estresse Emocionante, velho Vencemos de virada É uma raça O time vai ter que aprender A jogar essas competições Que é diferente De Premier League E o homem decidiu Pô, não é Que isso Não se cobre tanto, velho Apesar dos seus erros Cara Não se cobre tanto, não Vencemos Foi o importante Joguinho de Premier League, né, mano Contra o vice e líder Por isso que eu queria poupar o jogo Um pouco ali contra o outro time Mas vamos lá, velho Contra o Furra Os dois times surpresos aí Até agora Na Premier League Muito bom de se ver, hein Tentar uma vitória aí Quem sabe o City Não tropece no seu jogo Contra o Brighton aí, né Bora pra cima Bom, o time é meio mesclado aqui Porque o time cansou Depois do último jogo Mas continuamos com Iamoni Brangio Ielanga De La Cruz Olisi Domingas Henrique Murilo Fernandes Tavares E Noé Ó Um, dois campeões De Champions Aqui, hein Fernandes E Noé O time tá bem, cara O time tá bem Dois jogadores Não só uma vez campeões, né Muito bem, campeões Bora pra cima do Furra aí No mais o jogo No terceiro ground The City ground Pô, o Furra Tem a melhor defesa, mano Quatro gols sofridos Nos últimos cinco jogos Rapaz Cara, mal sofreram o gol Espero que hoje eu faça Faça só o quatro Só Pra acabar com essa média deles Faça quatro E não leve nenhum De preferência Contra o Fula Fala galera Muito bom Tá em mais uma transmissão Vamos ver qual é o jogo Qual é a proposta Das duas equipes aqui Oh, saída de jogo Erradíssima Nós salvou a primeira É por isso que eu gosto Do Tavares, velho O cara quebra um galho De ponta ainda, mano Ele é muito bom, cara Muito bom Se deixar o Domingos Vai ter a perigo Ele gosta de chutar E roubou o limpo Pra ficar com a bala Bate do Miguez O Leno tá em pé Opa, pode pintar um contra-ataque aí Quero ver Deixa a marcação pra trás Que espetáculo Desarma o perigo na área de defesa Esses últimos 15 minutos Foram de domínio Toto Olha o Elanga, hein, mano Bate na saída Gol Cara Incrível o número das participações Do Elanga em jogos Velho, o homem tá bem demais Jogando pouco E marcando muitos gols, hein É de se estudar Pra dar mais oportunidade Pro homem, ó Três gols e seis jogos Na Premier League E, cara Primeiro dele de titular, mano Merece Atenção, Elanga Boa, Murilo Travando ali Boa Ninguém com Dela Cruz, velho Atenção Pode vir o contra-ataque E a amonite Nossa senhora Que isso O árbitro dá só mais um minuto de jogo Elanga Ó o Elanga aí Oh, Elanga do céu Achou o passe da cartola Porque eu nem tinha tocado ali, Elanga Me salvou 2x0 E o Nottingham Ford Tá imparável, hein Ó o cara Na linha de fundo Eu toquei pra trás Ele achou E a amonite ali sozinho Foi melhor do que eu Esperava, hein, mano Olha a Veiga De contar, viu Se cuide aí, Veiga Porque O Elanga tá pedindo passagem No primeiro tempo Olha a chance De contar aqui Partiu Nossa, esse cara aqui é muito bom Por isso que eu queria ter tratado ele pro meu time O Henriquez ele tem bom bote, velho O problema dele é que ele tem péssima saída Não é, também não é, só vacilou, hein, cara Pô, foi lá na linha de fundo, ó Com o gol vazio Até o salão E, Noé, caiu Caiu o Moscano, hein, Noé 2x1, mano As escalas diminuíram Aí o Dela Cruz Dividido o campo inimigo e retoma Aí, Amorim, cara Me perde um gol desse não, cara Que isso, velho Chance feita Chocado não dá mais pra ele Linha com a bola Sem precipitação Rodando a bola pra tentar empatar Oh, oh, oh Se atrapalhou sozinho Vem a alteração aí Vai embora aí, Amorim Calma que já tem mais Vem embora aí também, Olizinho Vai embora Brangio e Dela Cruz Vem aí Vem aí Michael Obre, é, Mati E Mangala Ah, erro O cruzamento Elanga Atenção Elanga Respeitem o homem, viu Dois gols e uma assistência, velho O homem decide Oh, velho Assinto muito Parece que temos um novo título Lá na ponta direita Ele até tentou mandar a bola pra longe Mas é gol feio E aí no lance seguinte Sai um gol adversário 3x1 Nottingham Forest, hein Contra o vice-líder Tem jogo ainda, né Nossa, o goleiro dos caras Tá na área Mas ainda tá nos 85 Se eu pego essa bola Eu tiro tudo no meio do campo Eu falo que esse Henriquez aí, velho Ele tira Mas não sabe Sair jogando O Furran diminuiu, mano Mano, ó lá Henriquez Mais um bote teu, cara Depois que tu pega a bola Tu não sabe o que faz Isso é o problema 88, mano Eu vou segurar o jogo A boa Suada a vitória Mas vencemos No mínimo Somos o vice-líder Agora se o City não tiver ganhado Bom, fase 3 da Carabao Cup Competição que na última temporada Fomos vice-campeões E é a hora que os gigantes já entram, né Pra jogar Mas eu quero saber na Premier League Se a gente ficou no vice... Ah Liverpool passou a gente, mano Liverpool passou a gente United, Everton Colada ali na gente E o Furran também, né Engraçado que antes do jogo Liverpool tava atrás de nós Acho que passaram No saldo de gols Não, e vamos deixar bem claro Tá, que o time jogou Um jogo dia 26 Outro dia 29 E agora Outro jogo dia 20 Dia 2, né Mano O time teve um Dois dias de descanso A cada dos jogos Depois tem um Cristal Palace seguido Então o time do Nottingham Foi estar numa maratona gigante De jogos Por isso que é bom Ter uma vez que pode ficar Igual o nosso Bom, vamos lá Ative em reserva Com a base Jogadores que não estão sendo Muito aproveitados Michel, Yei Yu, Elan Depois da sua participação dele Necti, Danilo e Pera Ed Ed Tem que ficar assim Danilo, Ezequiel Barco Omobai Omabidili Panzo, Larry E Turner, né Aí no banco Temos o Miguel O Fowler E o Brian E o Teno Pra ele dar esses quatro Se der também O Riquelme Joga esse jogo aí Mais um jogo No The City Ground The City Ground Três jogos seguidos em casa Vamos tentar buscar A terceira E a vitória seguida Para o jogo Resolvi fazer os melhores Momentos Da partida aqui Beleza Ah, não dá Eu teria que fazer Melhores momentos Mas não vai dar Rapaziada Tem que jogar mesmo Tanta opção Ia fazer contra o Crystal Palace Mas vamos jogar esse aqui mesmo No próximo episódio A gente faz mais jogos O Mangala Começou em cima Cadê o Yanguinho Manda bicicleta Tá Ai time Boa goleiro Saiu muito bem Que bolão Ai Ai O Ilanga na velocidade Sai bem Ai Quer dizer que é o bar Chegou como promessa Danilo Na rear Achou o Yangu 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 Boa Boa meu zagueiro Roubada boa Que crucial Pode ser o último lance Do primeiro tempo Bora Ilanga Na frente Ixi Ninguém na área Olha só o desempate Que isso Nossa Era pra ter tocado Na primeira O cara Cortou o goleiro E não Ele não chutou Na área Gol O Yangu 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 Sei lá Perdemos aquele Mas no final Do primeiro tempo Fomos bem E a bola aérea Do Norte Ganforte Continua salvando O time 1x0 Aí No finalzinho Melhor do que nada Danilo Meu Deus do céu Bateu mal Boa Que isso Assim não Era pra virar o jogo Lá embaixo O cara Vem cruzar a bola Aqui Só bola Isso Ai não No meio de dois Time Não pode perder Eu tô animado Aqui já era Vai tocar Pro meio É manjada Essa jogada Aqui velho Cortar pro meio Joseph Nossa Michael Mangalá Meu Deus do céu Mano Michael Vai embora Riquel O McT Senhor Jesus Mangalá Também Só por Deus E vem o Taylor Aí também Jogar As esperanças No Riquel E no Elanga Que isso Boa Danilo Pela GOOOOOOOL TAYLOR A base salva Danilo Achei um pato Por ser que tava impedido Eu chutei Por chutar Porque tava sem ângulo Primeiro do homem Na temporada E vai salvando o time Cheio de vitória Caiu Até dá pra expulsar Uma reação Olha só a pressão Pra empatar Ai droga Puxei a falta Fora da área Pode expulsar Pode expulsar se quiser Elanga Salvando Na defesa E no ataque Aqui eu tenho que ficar ligado Se bater direto Eu tô lascado Nossa Nossa Que defesa Do torne E que vacilo Dessa defesa Velho Intimulância Cara O barco Se liga Até muito baixo Cara Tem uma batida Do pesquisa Que tem na área Ia velho Quase eu faço Gol contra Quase Bola pro mato Que é de campeonato Acabou velho Que sufoco Sufoco velho Desnecessário time Péssima atuação Péssima Quase que não vencemos Muita gente aí Mandando mensagem Você está indo bem E o Teio De agradecer Por ter Deu a chance dele Mostrar Que está pronto Pra jogar Regulamente Espero que vocês Estão medindo os jogos Por tempo pela frente Cara Três reservas Que não me agradam muito E rapaziada Vou encerrar o episódio Por aqui Foram três jogos Bem Emocionantes Digamos assim Próximo episódio Eu faço esses três jogos Aqui Se aparecer mais Um jogo de copa Nesse intervalo Aqui Que vai ser de Data FIFA Eu faço também Beleza Próximo episódio Deixem nos comentários Se vocês querem mais jogos Se precisam saber Da opinião de vocês E quem deve Ser o Camisa 10 Desse time Então já comenta Deixe o seu like E se inscreve Até a próxima Eu fui